Música Tô com vontade de rir Fica aí olhando Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de recebidos E eu queria pedir desculpa se aparecer muito barulho no fundo Porque tem uma obra aqui Que não acaba nunca, que me acorda todos os dias Que aparece no fundo dos meus vídeos Enfim, desculpa pela obra E eu também queria dar outro recado Que meu namorado criou um canal no Youtube Que é um canal de comédia E é muito idiota e engraçado Então eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo Se vocês quiserem dar uma olhada Eu não sei se vocês curtem esse tipo de vídeo Mas mesmo assim eu vou deixar aqui embaixo Então dá uma olhada lá e se inscreva se vocês gostaram Bom, eu recebi algumas coisas Nesses últimos tempos E eu resolvi fazer um vídeo Porque eu nunca fiz um vídeo de recebidos Então primeiramente eu gostaria de agradecer As marcas que me enviaram esses produtos E é isso Eu vou começar mostrando as coisas que eu ganhei Da Romy Que é uma loja chinesa que vende roupas super legais Bom, a primeira peça que eu recebi Já tem um tempo Foi essa cropped escrito Philadelphia Eu já fiz look com essa cropped lá no blog E eu já vi essa cropped em várias outras blogueiras Que também são parceiras da Romy E eu adorei essa blusa O tecido é super gostosinho E muitas pessoas acham que só porque é roupa da China É super vagabundo Eu não acho isso Eu acho as roupas da Romy com uma ótima qualidade E adoro A próxima coisa que eu recebi também já faz um tempo Foi um casacão Ele é assim bem larguinho E de um tecido super gostoso Essa caveira eu descobri que tava numa coleção da Farm Então minha amiga me perguntou se essa blusa era da Farm Eu fiquei tipo, não Essa é da Romy Que custou muito mais barato que alguma coisa da Farm Mas tudo bem Outra coisa que eles me enviaram foi Esse topzinho Super lindo Ainda tá com a etiqueta Porque ele ficou grande em mim Fica super bonito no corpo Mas infelizmente eu não tenho um peito grande pra usar Então eu vou levar na costureira Porque tem que apertar um pouco aqui dos lados E eu vou tirar esse bojo aqui Porque gente Meu peito não é desse tamanho infelizmente Então eu vou levar na costureira Mas eu amei Outra coisa que eu recebi Que também já tem look lá no blog É essa saia Super fofa É, ela é tamanho M E eu tava louca pra uma saia vermelha Porque eu sempre achei uma gracinha Sempre achei bonitinho E eles também me enviaram Ou seja, obrigada Romy Agora eu vou partir pras coisas que eu ganhei da Embeleze Como eu disse no meu último vídeo Sobre escova progressiva Cuidado com os cabelos É, eu fui convidada pela Embeleze Pra fazer a escova Monalisa Lá na Feira Fibel Que teve aqui no Rio E eles me deram uma cesta com vários produtos E eu fiquei tipo Ai meu Deus Obrigada Bom, primeiro eu vou mostrar Um shampoo que eu ganhei No caso, dois shampoos que eu ganhei Da linha Revital É, um é de óleo de argã Shampoo hidratante E outro é de erva doce E eu também recebi Um condicionador da Novex Também de erva doce Ou seja, tem dois de erva doce E um de óleo de argã É, eu vou ser sincera Eu não gosto muito dos cheiros de erva doce Então eu já dei pra minha mãe E eu ainda vou testar esse aqui De óleo de argã Que eu acho que deve ser muito bom Também na Embeleze Eu ganhei uma recarga de queratina Isso parece uma pomada, né gente Mas não é pra você passar no cabelo Não é pra passar na pele Mas juro que se eu visse isso em algum lugar Eu ia achar que era uma pomada pra pele Mas enfim, é recarga de queratina Fórmula concentrada E resultado imediato Vamos ver, né Vamos testar Outra coisa também que eu recebi da Embeleze Foi esse silicone pro cabelo Da Novex Que tem proteção UV, extra brilho e zero fris E também recebi tipo um leave-inzinho Defesa diária da Novex também Da Embeleze Que tem hidratação, nutrição, proteção solar Antifris, reparação, resistência, blindagem e alinhamento Eu tenho usado esse todos os dias E o cheirinho é uma delícia Agora, como você já não tivesse recebido coisa o suficiente Eu recebi esse creme de hidratação de 1kg Da linha Novex de Agorundi Crescimento Renovador Olha o tamanho disso, gente Se você tá aí querendo fazer uma hidratação Você pode vir na minha casa Porque eu tenho creme pra todo mundo, sabe? É sério, gente Isso vai durar a vida inteira Eu ainda não usei Não sei se é bom Eu sei que é bem barato Porque minha amiga Bruna Almeida Falava desse creme muito E aí quando eu recebi eu fiquei tipo Oba, vou testar Mas acho que é tipo uns 10 reais no máximo E vem tipo 1kg Juro, eu vou estar com 90 anos Ainda vai ter esse creme aqui E eu também recebi duas tintas de cabelo Só que eu não uso Então eu já passei pra frente Dei pra minha sogra Duas tintas de cabelo da Maxton Outra parceira do blog Que me enviou coisas Foi a Avon Eles sempre tem me enviado coisas E eles são muito legais Então eu vou mostrar pra vocês As coisas que eu ganhei A última coisa que eu ganhei Eles me enviaram acho que semana passada Ou essa semana, não lembro Foi esse perfume Avon Surreal Ocean É lançamento E olha que caixinha fofa E ainda veio com um saquinho Pra deixar tipo seu armário cheiroso Sabe? Já tá no meu armário Então meu armário tá super cheiroso Veio nessa caixa linda Aí tá escrito assim Mergulha nas profundezas De um oceano misterioso e tentador Descubra um mundo fascinante Repleto de cores e texturas Adorei Olha É muito cheiroso Sério A embalagem do perfume É assim Azul e rosa Super fofo Ele tem um cheirinho Meio floral Frutal E é um cheirinho gostoso E tem cheirinho de perfume Perfume da Avon Não sei Cheiro de perfume da Avon E eu adorei É um cheirinho muito gostoso E eu já usei Apresentar seu namorado Seu marido Compre o perfume da Ayrton Senna Gente Se vocês quiserem resenha de algum produto Que eu tô mostrando pra vocês Vocês podem comentar aqui embaixo Que eu faço lá no blog Pouco tempo também A Avon me enviou os produtos Da nova linha deles Colortrend Pop Art E vieram várias coisas legais Vieram esses três batons Com essa embalagem Muito fofa Um é na cor Rosa Art A outra é Pintura Pink E a outra é Fuxia Pop Resenha desses três batons Já estão lá no blog Você pode conferir Um é Rosinha Mega fofo O outro é um Rosão Quase vermelho Meio cereja E o outro é Um batom bem rosa Bem barba Também da linha Pop Art Vieram três delineadores Vieram três delineadores Super fofos Um é Preto básico Outro é verde E outro é azul Eu tenho usado muito preto Porque o meu delineador acabou Então quando chegou aqui em casa Eu fiquei tipo Nossa, muito obrigada Eu tava precisando muito E aí vieram as cores azul Verde e preto Além de tudo isso Da coleção Pop Art Também Eles me enviaram cinco esmaltes Só que um Eu não faço a mínima ideia De onde esteja Tudo bem né gente E vieram essas quatro cores De esmalte Esse rosinha aqui É na cor Obra Prima Esse rosa aqui Muito lindo Já usei também Teve a cor Toque Final Que é esse aqui Meio fruta a cor Cor desenho livre Que é um verde água Bem clarinho E a outra cor Que é o Icone Pop Um laranjinha muito fofo Que eu também já usei Eu não lembro qual era a cor do outro Então E todos esses produtos Vieram dentro dessa almofadinha Pop Art Super coloridona Eu achei muito fofo Tô usando pra decorar minha cama Tô adorando E vieram dentro dessa almofadinha Liga Pra terminar Eu recebi Os produtos da Avon Da nova linha Diva Tropical E veio dentro dessa sacola Dessa mochilinha Bolsinha Com duas necessárias E os produtos vieram aqui dentro Então veio essa bolsinha E essas duas aqui É ótimo pra usar em viagem E eu tenho usado muito Essas duas Pra ir pra casa Do meu namorado Eu sempre coloco Meus maquiagens aqui E são super bonitinhos E dentro de tudo isso Vieram Um quarteto de sombras Com umas cores super lindinhas O nome desse aqui é Avon Ultra Color Coleção Tropical Vieram esses dois esmaltes Eu não sabia que Avon tinha Essa linha bonitinha de esmalte Que é geralmente naquela Embalagem redondinha E eu adorei Eu já usei esse vermelho É lindo É lindo Lindo, lindo E tem esse douradinho Que eu também achei Mega fofo E vieram duas máscaras de cílios Super Shock Brights É um Um é azul Gente, eu não tinha rímel colorido Então eu adorei E a outra cor de rímel É roxo Achei tendência Achei demais E terminando Eu recebi um gloss Na cor rosa pink E recebi três batons lindos O primeiro foi o Ó, recebi esses três batons aqui O primeiro foi o Lilás Perfeito Que é um roxinho Mega fofo Avon esperta Seguindo a tendência do rosto, né? Nectar Luminoso Que é um laranjinha Mega fofo Ele parece muito com o Lip Butter Da Revlon Eu vou fazer a comparação lá no blog depois Pink Tropical Mas eu achei mais puxado Puxo isso aqui, ó Gente, esses foram os produtos Que eu recebi nos últimos tempos Espero que vocês tenham gostado E muito obrigada As empresas que me vieram Tudo isso De verdade Nem sei como agradecer É isso Se vocês gostam de vídeos De recebidos Curtam esse vídeo E se vocês tiverem alguma sugestão De vídeo É só deixar aqui nos comentários Então é isso Super beijo E até os próximos vídeos